É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Não vai piranha DJ Eduardo é foda Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Eu tava por cima e você fazia aquela cara Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Eu tava por cima e você fazia aquela cara Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me matava, botava, me sacava com raiva Porra, DJ Eduardo é foda Da faveira do pão é ele que mano Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Quando ela tá fumadora tem que ver o que ela faz Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Me botava, botava, me socava com raiva Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me socava com raiva Me botava, me socava com raiva Me botava, me socava com raiva Me botava, me socava com raiva